Fala galera, meus caros amigos, hoje eu estou com um Mercedão aqui na garagem, esse aqui é um CLA 250 Sport, fabricado 14, modelo 2015, um carro que não está disponível para venda, eu fui vistoriar este carro para um cliente, solicitou o nosso serviço de avaliação, um carro que estava na cidade de Rio Verde, estado de Goiás, é longe daqui, quase mil quilômetros daqui, fui de avião para lá, avaliei este carro, deu tudo certo, o carro foi aprovado com louvor, passou em tudo, documentação, estrutura, funilaria, pintura, mecânica, elétrica, tudo certinho com esse carro, carro que não tem nem retoque de pintura, baixa quilometragem, apenas 18 mil quilômetros, quer dizer, agora já tem 19, porque eu vim guiando este carro lá de Goiás para cá, então já acumulei aí esses quase mil quilômetros de distância, hoje o carro já está aí ostentando 19 mil quilômetros, e é um baita carro, tive uma experiência bem interessante, já contei em outro vídeo, talvez você tenha assistido, já contei ali, já dei alguns spoilers dessa avaliação, dizendo que foi a pior viagem que eu fiz. É, a pior viagem que eu fiz, mas não pelo carro, coitado do carro, e sim pelas condições das estradas, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois desse aqui. Então esse vai ser um vídeo de review, vou mostrar aqui todos os detalhes, todas as curiosidades deste Mercedão, vai que você está afim de comprar um carrão como esse, né? Então vai ser um vídeo bem completo para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais sobre esse carro. Vamos lá! E para você que não me conhece, eu sou o Felipe Carvalho, caçador de carros, especialista em avaliação e procura de carros usados. Quero saber mais detalhes do nosso serviço, só ir lá no site caçadordecarros.com.br. Bom, meus caros amigos, CLA 250 é a versão intermediária do CLA. Nós temos aqui no mercado brasileiro o CLA 200, motor 1.6 turbo, um visual também esportivo, afinal de contas essa carroceria, ela esbanja a esportividade no desenho dela, né? Mas seria um pouco mais comportado em termos de desenho de roda, desenho de para-choque, um pouquinho mais comportado. Aí esse intermediário já tem aqui para-choques com desenhos mais agressivos, né? Essa entrada de ar grandona aqui na lateral, a grade também é diferente, bem bonita por sinal, né? É um carro bem bonito, é um carro que chama bastante atenção. Esses detalhes vermelhos que tem aqui no para-choque dianteiro, ali no traseiro, são originais, as pinças também aqui pintadas de vermelho, isso aqui é tudo original, né? É disco perfurado, a roda é da Grif AMG, apesar do carro não ser um AMG. E as medidas aqui dos pneus, 235, 40, aro 18. Pneus da Continental que são os originais, afinal de contas é um carro com baixa quilometragem, ainda preserva os quatro pneus originais, que atrás também as pinças pintadas. Então essas são as principais diferenças, né? De um 200 para um 250. Já o 45 AMG não é tão diferente. Fica até difícil de identificar qual é um 250 e qual é um 45 AMG. Fica até um pouco difícil, precisa se atentar aí a detalhes de desenho de roda, desenho de saia lateral, né? Algumas poucas perfumarias. Bom, essa carroceria, ela tem 4,63 m de comprimento, 1,78 m de largura, 2,70 m de entre-eixos e 1,43 m de altura. Agora eu vou mostrar aqui o motorzão do CLA 250, que obviamente não fica assim todo exposto. Está ali do lado a tampa que fica aqui na parte de cima, né? Uma tampa estética e que também serve para absorver um pouco do barulho do motor. Ele é um motor 4 cilindros, com 16 válvulas, duplo comando, variação de fase na admissão, no escape. Tem injeção direta de combustível e também o turbo. Os dados de ficha técnica desse motor, para efeito comparativo, é muito próximo aí de um Volkswagen Golf GTI ou então de um Jetta Highline. Estou falando aqui de 35,7 kgfm, ali a partir de 1.200 rpm e potência máxima de 211 cv a 5.500 rpm. Um carro que tem aí relação peso-potência de apenas 7,30 kgfm, ou seja, é de se esperar um bom desempenho. E é isso que ele realmente entrega, faz aí 0 a 100 em 6,6 segundos e tem velocidade máxima declarada de 240 km por hora, né? É impressionante, um sedãzinho desse tamanho com motor 2.0, mas com uma excelente performance. Faz conjunto com esse motor a transmissão do tipo automatizada, com dupla embreagem e 7 marchas. Essa é uma caixa banhada a óleo, trabalha muito bem, muito suave. Você dirige esse carro e até esquece que ele tem transmissão, você não sente as trocas de marcha, né? Muito silencioso, muito suave. Um carro muito gostoso de se dirigir, pelo menos de motor e câmbio, nem tanto em termos de suspensão. Isso ele não é um carro assim tão gostoso. Ele tem um acerto de suspensão muito firme, muito duro. Um carro que copia bastante a buraqueira, irregularidades do solo. Então, para quem gosta de carros confortáveis, esse não é o carro indicado. Eu diria que é carro para final de semana, viu? Para o dia a dia, eu acho que é um carro que acaba sendo cansativo. Ele tem suspensão independente nas quatro rodas, aqui na frente é do tipo McPherson e aqui atrás é do tipo Multilink. A tração é nas quatro rodas, funciona a maior parte do tempo somente ali na dianteira, mas assim que é preciso de tração atrás, seja por alguma situação de emergência, alguma situação mais extrema, ele automaticamente envia a tração para a roda traseira e distribui a tração entre os dois eixos. Porta-malas do CLA são 470 litros. Porta-malas bom, né? Tem ali bancos bipartidos e ele não tem estepe. Ele tem aqui um kit de reparo, que é aquele ali, é uma bombinha para poder encher os pneus, mas olha só, ele não tem. Diria que isso aqui funciona como um nicho aqui para o porta-malas. O pessoal fala que esses pneus que estão aqui são do tipo Run Flat, mas eu tenho minhas dúvidas se são Run Flat mesmo, até porque não tem absolutamente nenhuma inscrição, não tem nada aqui escrito nos pneus que sugerem que ele seja do tipo Run Flat. Run Flat e como eu já disse, os 4 pneus desse carro são os originais, são os que saíram de fábrica. Está aqui, olha. São pneus do final de 2014, é um carro fabricado 14, modelo 15. Então, para mim, não são do tipo Run Flat e tem ali o kit de reparo. Ou seja, pegou um buraco, estourou o pneu, é meu caro amigo, não vai ser nada simples, não vai ser nada legal você ter que encostar o carro e ter que você mesmo fazer um reparo no pneu, brincar de borracheiro. Vamos lá mostrar agora os detalhes internos, começando aqui pela parte traseira. É um carro muito bem acabado, mas é caprichado demais, viu meus amigos? Demais. Isso sim é que é um veículo premium, meus caros amigos. Então tem camurça aqui nas laterais de portas, plásticos emborrachados, suaves ao toque, tem peças pintadas aqui de prata, couro com costura vermelha. É um carro muito caprichado, os bancos são um show à parte, camurça aqui na parte central, couro aqui nas laterais, tem ancoragem isofix, os charmosos cintos de segurança vermelhos, o único que é preto é o central, o que vai aqui no passageiro central. Você vê que os apoios de cabeça aqui do banco traseiro, eles são fixos, são iguais aos do banco dianteiro. Acho isso muito legal. A maioria dos carros que tem esse formato de banco, quando chega aqui atrás, tem um encoso de cabeça ajustável. O que eu não acho tão interessante, parece que foi algo adaptado. E o central, esse sim, ele destoa um pouco aqui do conjunto, esse sim, ele sobe, mas não foge muito aqui do desenho, do formato do banco. Então a Mercedes mandou muito bem nesse banco traseiro. O que ele, o que deixa a desejar aqui, é o espaço para as pernas. Então o banco aqui do motorista, ele está ajustado para a minha posição e ele está bem para trás. Eu coloquei aqui uma posição onde eu fiquei com as pernas bem esticadas. Então nessas condições, eu, atrás de mim, não é das melhores. O meu joelho, ele está aqui encostando no banco do motorista. Aí tem que negociar com o motorista e pedir para colocar o banco um pouquinho para frente. Ou seja, não é um carro assim, familiar, não é um carro espaçoso. Tem aqui tomada 12 volts, saída de ar-condicionado, mas criança vai bem. Até porque o próprio formato do teto não ajuda. Olha como eu estou. Eu estou com a minha cabeça inclinada para frente. Não consigo colocar ela para trás, não consigo encostar a minha cabeça no apoio de cabeça. Se sofrer um acidente, não é o apoio de cabeça que vai parar a minha cabeça. Batei o carro, vou para frente e aí vou para trás. O que vai parar a minha cabeça é o teto. Ou seja, é carro realmente para crianças aqui no banco traseiro. Aqui na frente não tem o que reclamar. Aqui sim tem bastante espaço. E os bancos também muito bonitos. E confortáveis, tem ajuste lombar. Mas muito bonito mesmo, não é? A Mercedes caprichou no interior deste carro. Não posso esquecer de falar que ele não tem as colunas aqui nas portas. Então, quando está com os vidros abaixados, fica só essa parte de baixo. Muito legal, típico de carro esportivo. Função um toque para todos os vidros. Tem rebatimento elétrico aqui do retrovisor, que é esse botãozinho aqui do meio. O banco tem os ajustes elétricos com três memórias. Tanto para o motorista, como lá para o passageiro. Curioso, três memórias para motorista e passageiro. Esses tapetes são caprichados também, com costura vermelho. Aqui o logotipo Sport. O mesmo que tem aqui nos paralamas. É, meus amigos, Mercedes é outro nível, né? É muito capricho. É muito capricho. As pedaleiras ali de aço escovado. Aqui desse lado da coluna, vou mostrar aqui, porque se olhar aqui de frente, é impossível visualizar esta alavanca que tem aqui atrás, que é a do controlador e do limitador de velocidade. Ela fica bem escondidinha aqui atrás do volante. Precisa se acostumar. Quem tem Mercedes já sabe que é assim que funciona. Mas quem não tem, primeiro vai achar que o carro sentou aqui pela primeira vez. E não tem controlador. Na hora que descobrir que tem aqui, vai ter que ler o manual para ver como funciona. Que é diferente de qualquer outro carro. E aí a alavanca aqui da parte de cima, né? É a chave de seta. E também funciona como o limpador do para-brisa, né? Então tem aqui, essas duas primeiras funções. Elas são automáticas. Que tem aqui o sensor de chuva. Então são duas regulagens de intermitência da função automática. Aí a partir dessa terceira, já é aquela varrida contínua. E essa quarta, a varrida contínua mais rápida. O volante tem regulagem de altura e profundidade. Como eu disse, o ajuste aqui na posição que eu estou, com as pernas bem esticadas. Mas, ó, eu estico minha mão e o meu pulso está pegando aqui na parte de cima do volante. Trouxe o volante todo aqui para trás. É uma posição mais esportiva, uma posição que eu considero mais confortável para longas viagens. Que foi a que eu fiz com este carro. Mas, como eu disse, se tivesse um adulto lá atrás, eu ia ter que ajustar o banco um pouquinho para frente. Comutador do farol. Tem aqui a função automática. O farol baixo. O farol alto também aqui no mesmo da seta. Bom, vou dar aqui a partida no carro. Então, a chave não é de presença. Ela é essa daqui. É uma chave bem bonita, né? Mas, não é de presença. Precisa colocar aqui no contato. Virar. E pôr o motorzão aí para funcionar. Está com o aviso aqui do líquido de limpa vidros. Eu vou completar antes de entregar o carro para o meu cliente. Eu usei bastante na estrada, né? Ontem mesmo, já próximo daqui, estava na Marginal Tietê, foi quando acendeu este aviso. Vamos dar um ok aqui e já sai do aviso. Olha lá. O carro está com 19 mil quilômetros. Consumo dele. Esse aqui é após o arranque, né? Que foi agora. Vamos lá. Esse aqui, que é o que dá para considerar da última vez que eu avaliei, está acusando aqui 12,3 quilômetros por litro. Eu abasteci esse carro três vezes. Mas, nas duas que deu para fazer o cálculo do consumo, o computador foi bem mais otimista. R$215,30,9. Vamos fazer as contas. Ih, deu bem menos, hein? Então, painel 12,6. Na bomba, na calculadora, 11,2. Galera, mais um reabastecimento, 448 quilômetros rodados. Média de 11,9 quilômetros por litro. Acabei de encher aqui com o pódio. 41 litros. Vamos fazer as contas. E, novamente, deu bem menos do que a Cusa ali no computador de bordo, né? 11,9 no computador, 10,7 aqui na bomba. Isso me decepcionou um pouco, porque na ficha técnica fala que ele faz 13,5 na rodovia. Comigo fez pouco menos de 11 e eu vim dirigindo de maneira normal. 100, 110, 120, ali dentro do limite da via. Eu imaginei que ele fosse ser mais econômico. Então, estão aqui os dados do computador de bordo. O velocímetro digital que passou ali, né? Deixa eu ver se deu para pegar. Aqui, ó, o velocímetro digital. E aí dá para mexer em outras funções aqui, né? Aqui, ó. Essa é a viagem. Aí tem o navegador. O áudio. E telefonia. Então, tem assistência, serviço. Tem outras configurações aqui. Que podem aparecer no painel. Bom, o velocímetro até 260. Conta giros com faixa vermelha que começa ali nos 6300, mais ou menos isso, né? Aqui desse lado tem o controle de áudio, né? Apenas do volume e do mudo para atender celular. Se quiser mudar de faixa de música, não dá para mudar direto por aqui. Vai ter que ir lá no áudio. E aí sim, esses botões passam a fazer função pro áudio. Se tiver ali no modo viagem, ali, você está vendo o consumo de combustível. Se colocar para baixo ou para cima, não vai trocar a faixa de música. Aí de uma maneira rápida vai ter que vir aqui pelo próprio sistema de áudio, tá? É um som de qualidade, tem alto-falante espalhado por todo o carro. Inclusive aqui na parte de cima do painel. Tem Twitter aqui na coluna. É um sistema de áudio de carro premium. Porém, a multimídia, ela é bem simples. Ela nem tem touch. O controle é todo por aqui, por esses dois botões e essa roldana. Então, vou voltar aqui, ó. Rádio. Aí, mídia, se você quiser ir para, né? Se tiver o telefone conectado no Bluetooth. O navegador, né? E aqui funções do carro, enfim. É uma multimídia bem simples. Não tem Android Auto, tampouco Apple CarPlay. Ar-condicionado. Dual Zone. Veste de maneira individual aqui a temperatura. Com três difusores centrais e outros dois, né? Um em cada ponta e os detalhes vermelhos para esta versão 250. Cadê a alavanca do câmbio? Está aqui, ó. Aqui atrás da coluna. Então, aqui o botão do parking. Para cima, ele engata a marcha ré, ó. Já cruza ali. Mas não tem câmera de ré. Uma falha para esse carro, né? Tem apenas os sensores de estacionamento. É aquele displayzinho que fica ali na frente. E o traseiro dá para ver aqui pelo retrovisor. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui filmando, mas está ali, ó. É ali as luzinhas do sensor de estacionamento. Então, engatou a ré, não tem câmera de ré. E o drive aqui para baixo. Pronto, já foi ali para o drive. Se quiser trocar as marchas de maneira manual, se acionar aqui as borboletas, ela já vai para o modo manual. Mas, passou um tempo, vai voltar para o modo automático. Se quiser descer só no modo manual, tem que apertar aqui até ir para a letra M. Então, por enquanto, está aqui na letra E, que é a função econômica. Aperta uma vez, vai para a função esporte. Aperta mais uma vez, fica só ali no M. Está lá M1. Aí, ele não deixa eu avançar a marcha aqui. Então, vai ficar só em M1. Mas, enfim, aqui fica no modo somente manual. Essa função esportiva, ela muda em alguns parâmetros do carro, né? Inclusive, as trocas de marchas que vão acontecer em giros mais altos. Esse botão aqui é o do... Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado. Eu sei que fica bastante barulho, mas estava bastante calor aqui dentro também, né? Esse botão aqui é para desligar o start-stop e esse daqui é para desligar o sensor de estacionamento. E aí, como não tem alavanca de câmbio, ficam portas, objetos. Aqui a tomada 12 volts e aqui tem duas tomadas do tipo USB. Porta-copos aqui e porta-copos também nas laterais de portas. Os dois espelhos retrovisores, aliás, retrovisor não, né? Os dois espelhos de cortesia têm iluminação, né? Contam com iluminação. E aqui o detalhe do teto solar. Que ele pode se abrir por inteiro. Quando ele abre, a telinha ela fecha. Não sei por que ele tem essa combinação. Mas aí você pode dar um toque e ela volta lá para trás. E aí você fica com essa função aqui. Ele não vai mais para trás do que isso, o teto. Essa parte, essa lâmina de vidro. E aí ele também pode ficar erguidinho, que é como ele estava, né? Assim ele baixou. E assim eu deixo ele erguidinho. O retrovisor é do tipo fotocrômico. Airbags são sete, né? Os laterais de cortina e tem também airbags aqui para o joelho do motorista. Além, obviamente, dos dois frontais. E é isso aí, meus caros amigos. Acho que deu para falar tudo. Acho que deu para mostrar tudo. Vou encerrar este vídeo colocando aqui o cinto de segurança. Esse contraste bem legal aqui, bem bacana. Da minha camiseta preta com o cinto de segurança vermelho. Eu acho muito legal, né? É um apelo esportivo aí deste carro. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.